Na sua casa, você tem esse problema no rodapé? Olha como a umidade está agressiva nessa parede. Quer aprender como resolver isso aqui de uma vez por todas? Então fica esse vídeo até o final, deixe seu like e se inscreve aí, porque toda semana estamos aqui, trazendo dicas e passo a passo para a sua... Pessoal, existem alguns métodos que nós conseguimos resolver esse problema de umidade aqui na parede, tá? Geralmente na altura do rodapé. O método que eu vou mostrar para vocês hoje, é um método que eu gosto bastante, eu acredito que é um dos melhores para a gente conseguir resolver esse problema. Mais a fundo, como que está essa umidade, talvez está da mesma forma na sua casa. Então é bem importante você, pessoal, fazer do modo certo mesmo, tá? Pela raiz, vamos aprender a resolver isso aqui de uma vez por todas. Retirando aqui, pessoal, o nosso rodapé, dá para observar como que está agressivo aqui essa umidade. Dá para acessar o outro lado, já limpamos lá para a gente conseguir fazer todo esse trabalho, beleza? Aqui, pessoal, após ser feita a limpeza, uma coisa bem interessante é que a viga baldrame, ela está mais abaixo do que o chão, tá? Do que o piso aqui dos dois cômodos. Então o que eu preciso fazer? Cortar esse tijolo até achar a viga baldrame. Então eu vou impermeabilizar essa parte que já fazendo uma viguinha por cima, é isso mesmo, beleza? Então vocês vão acompanhar agora todo esse passo a passo que vai ficar bem interessante e que vai resolver de vez aí essa infiltração por capitalidade. Colocado aí dois baldes de areia e quase um de cimento, agora eu coloco também um balde de brita zero, tá? Eu vou utilizar o concreto impermeável X. Por que eu vou utilizar o concreto impermeável X? Para eu não precisar aplicar mais nada. Vou aplicar aqui um pacotinho. Depois, quando a gente acabar aqui, vou esperar pelo menos três dias, dois, três dias, para mostrar para vocês a qualidade, tá? O impermeabilizante aqui direto no concreto. Agora eu posso vir aqui com o meu ferro, tá? Um ferro, eu estou utilizando um ferro de estribo mesmo, tá? Por isso estou colocando essas duas ferragens, só para poder nos auxiliar em relação às trincas. Pronto, colocada aí toda a massa e o concreto dentro, agora vamos esperar secar e já volto para poder mostrar para vocês aí o resultado. É só o teste que nós vamos fazer aqui agora. Vou molhar aqui o chão. Olha só, pessoal, a água não penetra. Olha só a diferença aqui da parede. Vamos molhar a parede, para vocês poderem ver, ó. A parede, ela já suga rápido. Enquanto estou adiantando esse passo a passo, gostaria muito de saber a sua opinião. O que você está achando dessa técnica? Faria na sua casa também? Deixe aqui nos comentários. Não se esquece, compartilhe comigo e tenho certeza que uma técnica dessa pode ajudar. Pronto, finalizamos esse passo a passo aqui. Resolvemos de vez o problema de infiltração por capitalidade. Gostaria muito de saber a sua opinião, o que você achou desse vídeo, desse passo a passo, dessa técnica de como resolver a infiltração por capitalidade. Deixe aqui nos comentários. Gostou? Deixe o seu like. Não se esquece de se inscrever aí, porque todas as semanas estamos aqui, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção, valeu? Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí